Nuno Alves Nuno Alves é um lutador luso-brasileiro, praticante de capoeira e muay thai. É um personagem balanceado e de médio alcance, com mecânicas tradicionais de fácil assimilação. Porém, não se deixe enganar. Até mesmo em sua simplicidade de movimentos, é possível encontrar diferentes níveis de possibilidades. Nuno possui três movimentos de comandos simples. Um target combo, ideal para usar em combinações com movimentos especiais. Um segundo acerto com chute forte, chamado de segunda meia lua de compasso, que é bom para aproximar do oponente e conectar um combo. E um dash, que permite cancelar um de seus movimentos alimentais e serve como um extensor de combas. Nuno conta com quatro movimentos especiais. Hakune Tsutonoken, uma magia de curto alcance, mas pode ser usada para controlar o espaço dentro da luta ou até evitar investidas aéreas se forem executadas no momento certo. A-U, um antiaéreo que, apesar de não subir muito, tem uma área maior de acerto. Desprezo, um ataque sequencial que pode desviar de magias. E a canelada, um ataque de médio alcance que é usado para punir em situações específicas ou estender um combo. Os movimentos alimentais do Nuno mudam as prioridades de ataque e afordam como ele executa cada um deles. O Hakune Tsutonoken se torna uma magia de médio alcance. Além de não derrubar o oponente, permite ser cancelado com o dash, criando novas possibilidades de ataque. O A-U ganha frames de invencibilidade e um terceiro acerto que arremessa o oponente para o lado contrário. É muito útil para sair do canelo da tela, mas se for usado da forma errada, pode acabar te colocando nele. O Desprezo deixa de ser um ataque sequencial para se tornar uma poderosa cotovelada que arremessa o oponente na parede, gerando novas possibilidades de combo. A canelada ganha frames de invencibilidade e, ao acertar, não permite que o oponente se recupere da queda. A Ajoelhada Voadora é um superespecial ideal para anular investidas aéreas e também para finalizar um campo. O Vamo Jingar é um superespecial que tem longo alcance e pode surpreender o oponente por sua velocidade. O terceiro e último é o Final Attack, um poderoso soco com uma grande área de acerto, que pode ser carregado em até 3 minutos. Use esse movimento apenas quando tiver certeza, pois, se defendido, deixará o Nuno exposto a um contra-ataco. Nuno é um personagem balanceado e possui uma execução básica que pode agradar à base dos jogadores e também aos mais experientes, por possuir particularidades em suas mecânicas e, se forem exploradas, geram novas possibilidades durante a base.